e saudações família tudo bem com vocês pessoal sejam todos bem-vindos e ao canal das coleções onde todos os dias nós fazemos vídeos aí onde falamos de moedas né galera falamos aqui de estado de conservação trazemos valores e variantes características físicas né em uma abordagem completa dos materiais numismáticos e mais utilizados recentemente família seguinte hoje a gente vai falar aqui dessa moeda aqui de um real né moeda aqui da modalidade para canoagem nós vamos falar dessa moeda e eu quero passar um recado muito importante para vocês com relação a essas moedas das olimpíadas e o pessoal é aqui moeda aqui da modalidade para canoagem nós temos aqui no seu avesso na figura aqui de um homem nem em cima de um de um tipo de caiaque né é uma modalidade bem legal né aqui os logos né da ordem das olimpíadas né e do rio em 2016 moeda que tem todas as características físicas aí da moeda de um real atual né essa aqui é de 2015 viu pessoal moeda que foi cunhada em 2015 aí show de bola bordo aqui serrilhado intermitente e todas as características físicas né galera o núcleo né de aço e seu anel e de aço banhado de bronze moeda muito bonitinha né as moras das olimpíadas eles são muito bonitas né galera as moras das modalidades olímpicas e vamos aqui para seus valores é só lembrando sempre né nossos vídeos estão sendo programados às 19 horas da noite todo dia né todo dia você tem esse encontro comigo aí galera deixa o like para tá fortalecendo canal aí chegou hoje a 1.600 inscritos agradeço muito galera de coração grande abraço a todos aí e vamos aí vamos puxar essa corrente para chegar em 2000 galera tá aqui nossa moeda aqui da para canoagem né ela teve uma tiragem enorme né pessoal 19 milhões 981 mil e 800 unidades aqui seus valores para soberba um real e flor de cunho cinco reais lembrando que é uma moeda também que foi separada para ser vendida em cartelas né 18 mil e 200 unidades para serem vendidas em cartelas né o banco central separou e tá aqui galera seus valores para o bmvc pessoal seguinte é ultimamente eu tenho recebido muitas mensagens né de pessoas querendo me vender moedas das olimpíadas pessoal é eu não conto essas moedas das olimpíadas é porque assim pessoal essas moedas aqui elas tiveram tiragem enorme na época então assim são moedas que para revender você não consegue pessoal eu tô tem tem pessoas que estão entrando em contato comigo para vender essas moedas aqui até por 30 reais pessoal isso não existe essas moedas aqui galera tiveram a tiragem enorme na época né 20 milhões 21 milhões então assim são moedas correntes são moedas aí que tem valor de muito fácil pessoal se você quiser pagar flor de cunho a 5 reais essa moeda né vai aí do seu bolso né meu amigo mas assim são moedas que tiveram tiragem enorme né na época eu pelo menos eu tenho três séries completas e um quadro dessas moedas aqui então para mim não compensa nem comprar para coleção e nem para revender porque são moedas que não tem valor algum são bonitas muita gente procura para fechar álbuns aí né para fechar coleção das olimpíadas mas para por aí pessoal para essa moeda aqui para nível de comércio para nível de revenda ela praticamente não tem valor algum pessoal todas as moedas da das modalidades olímpicas a única moeda que eu posso invertir é em comprar para revender são as moedas da bandeira ea dos direitos humanos essa se você tiver elas pode entrar em contato comigo que eu vou comprar elas a preço de revendo que você lucra um pouco e eu também porque eu também já tenho na minha coleção então para mim comprar para deixar na minha coleção também não compensa então assim se você tem a moeda da bandeira ea dos direitos humanos se você tiver 10 você tiver 50 compro todas mas a preço de revenda pode ser estado de conservação e bc soberba ou flor de cune outras moedas que é meu foco de compra galera que eu sempre alerto as pessoas né que se tiverem essas moedas eu compro essas aqui eu posso comprar até preço de catálogo até preço de coleção isso vai depender da moeda que eu tiver se eu não tiver se eu achar que ela tem revenda no mercado tá entendendo mas se você tiver essas aqui ó esses patacões aqui de 640 de 960 réis de 960 réis de 320 réis de 160 réis de 80 réis essas moedas aqui galera eu compro ok se você tiver essas moedas aqui a gente faz um preço bacana e eu compro de você então meu foco galera de coleção de repreço de revenda são essas moedas aqui ó moedas coloniais tô vendo aqui ó patacões aqui de de cobre são moedas de prata patacões de prata essas moedas aqui que me interessa e não moedas das olimpíadas né galera moedas das olimpíadas é não é meu foco ainda não essas moedas pra mim não tem praticamente é só valor de mais fácil então assim se você tem essas moedas aqui ó de nós de 640 réis de 960 réis os chamados patacões se você tem essas moedas aqui de cobre ou moedas aqui coloniais podem ser moedas interiais também consigo imperial entre em contato comigo que a gente faz um orçamento bacana aí tanto bom para mim também como para você o que galerinha certo então tá aqui ó aqui algumas amostras aqui uns 640 réis aqui período colonial as moedas aí as primeiras moedas aí circulante no Brasil que é um patacão também de cobre de 40 réis se você tem essas moedas aqui esse aqui é meu foco de revenda ok então entre em contato comigo que a gente faz um preço aí bem bacana aí ok galera então espero que tenham gostado do vídeo tá aqui a nossa moeda de hoje da para canoagem moeda muito bonita se você já tem essa moeda aqui na sua coleção coloque nos comentários o que se você já tem a série completa nas olimpíadas aí e passa esse feedback lembrando sempre se você tem moeda da bandeira e moeda dos direitos humanos a gente pode conversar mas a preço de revenda ok grande abraço fiquem com deus valeu fui